Música Música Ah, moça lá Dá uma olhada Aonde eu estou, isso mesmo Muito ruim de peixe, mas Literalmente dentro d'água Onde eu gosto de estar, né Em meia natureza, pescando em cima do meu Cayaquinho da Bruden Né, que é um show Meu Hunter Fishing Eu vou estar mostrando mais uns detalhes aqui Da nova Jota Filho em geração 3 Essa daqui é uma 14 libras 6.3 Marinha espetacular, né pessoal Olha os passadorzinhos Tudo anti-loop, né, anti-laçada Tudo passador pequenininho Né Com isso Atribui uma leveza sem igual Na vara, equipamento que você pesca o dia inteiro Sem cansar Essa daqui também é a Soli G3 Com linha Fiberflex Connection Na verdade não é Fiberflex É Connection da Crown Nove vezes 0,23 milímetros, né E um detalhe dessas varas, pessoal São o Hook Keeper Onde você guarda O anzol, a isca artificial E nesse daqui em especial, ó Dá uma olhada Que bacana que é esse Hook Keeper aqui, ó Você não precisa Desiscar sua isca Tirar daqui da borracha a ponta do anzol Olha que legal, pessoal Top, né Outro detalhe que essa vara aqui Essa daqui é esqueleto Não tem o buraquinho Porque é RioCity esqueleto Em compensação, pessoal A outra vara Estou com uma de 17 aqui Essa de 17 Ela tem o Hook Keeper Próprio para a isca soft E tem esse outro Hook Keeper aqui, ó Dá uma olhada Que bacana O orifício É protegido com uma cerâmica Para que você não risca a sua Belezura Olha que top Pessoal da Sente Pensou em todos os detalhes Para poder trazer para vocês O equipamento de ponta Falando em equipamento de ponta Dá uma olhada Nesta McLaren Rapaz do céu É sensacional, né Estou usando essa carretilha hoje É o último lançamento da marca Vizel Carbon Uma carretilha peso pena Sensacional a carretilha, pessoal Sensacional Arremessos longos Levíssima Muito macia Ainda mais montada Numa vara dessa Numa Jota Filho Em geração 3 Aí não tem para ninguém Aí não tem para ninguém Aproveitando, pessoal Vamos falar dessa linha nova Também É da Kral Essa daqui É a Finesse Uma linha que é O fino Vamos ver a linha Tá aí, pessoal Essa é a Finesse, né É uma linha 8 vezes Qual que é o diferencial dela? Ela é extremamente macia Extremamente É É É É Extremamente lisa Uma lisura sem igual Extremamente lisa Aqui vai ser Tá sendo ótimo É Aqui para pescaria Com iscas artificiais Mas já estou imaginando Essa linha Na pescaria De Piapara Tem 0,14 0,18 Em breve a gente vai tapando ela Na pescaria de rodadinha Então tá aí, pessoal Kral, Kral, Sente E jogar Equipamentos de ponta Equipamentos Cada vez melhores Uma marca Em constante evolução E sempre na vanguarda É isso aí Sensacional Eira, que show Que show Vamos pescar, Júnior Eira Que show Eu sou Juninho Claro